MamacouPlays aqui com vocês, trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Legends E galera, como todos sabem, não é segredo nenhum Mais precisamente amanhã, quarta-feira, vai chegar no Legends O novo border Cell LF com Gohan Sparking Ainda não sabemos as cores dos personagens, pelo menos não até a gravação deste vídeo Então pensei comigo mesmo, por que não trazer a gameplay do primeiro e até então o único Cell LF Que nós temos no jogo, né Então já deixa o seu like aí, se não está inscrito no canal, se inscreve, beleza E ativa o sininho de duas canções para não perder os vídeos futuros, beleza E para não perder o vídeo de Samus amanhã, porque sim, amanhã vai ter vídeo de Samus Obviamente não vai ser nessa conta, na minha conta principal Porque como vocês podem ver, eu estou bem indigo aqui, 7 cristais apenas Culpa do Vegito Blue Ultra, seu desgramado Mas tudo bem, isso aí é outros 500 Vai ter Samus na minha conta secundária, beleza Então, se você não perder, já garante aí, se inscreve aí se ainda não está inscrito, beleza Manda o canal para os amigos que gostam de Dragon Ball, mas ainda não está inscrito também, fechou Vamos estar tentando chegar aí até 5 mil inscritos até o fim do ano, beleza Então é isso galera, montei essa equipezinha aqui, Powerful Ponent Logicamente com o Zamasu, para proteger qualquer um do Vegito Blue Ultra, porque senão não dá não, sem chance E para completar o Black Free to Play também, o meu consegui deixar ele todas as estrelas vermelhas, ou seja, o bicho está cabuloso Então é isso galera, vejam os partidinhos que está topzinha demais, é nóis Já começando com o God, humm, é, já começamos levando, ó, boa, boa Humm, boa Eu ia falar que a gente ia começar levando um fatalzão, mas, boa Nossa, perfeito Ah, é mais uma, mano, podia ter vindo mais uma cartinha Uh, perfeito E, olha lá, olha lá, que jogo safado Nossa, perfeito Ah, como que não deu para esquivar, jogo safado Tá dando aí, tá de boa, tá tranquilo Ih, foi direto, foi direto, já era no fim É, esse lag aí, hein, hein, rapaz É cada um que aparece no Lendas, viu Tá uma merda Vai, boa Ah, mano, já vou usar o Rise, já quero nem saber Quero nem saber, vamos de carta verde Partida largada aí, dá uma raiva, mano Nossa, perfeito Humm, levamos Ah, por enquanto tá de boa Humm, vem com ultimate É, ok Opa, vai lá, Godzamas Tanca essa pra nós Com certeza a gente já tem o Rise em farmado, né E eu desperdicei o meu de maneira tola Mas tudo bem, tudo bem Temos muita luta pela frente Ah, mano Vem debaixo, já vai ativar o Rise, já, certeza Não? Nossa Tem a carta verde, né Ah, vai o Black fazer o quê? Carta verde também Nossa, mano Muito previsível, meu filho Boa Cartinha verde pra nós Isso E agora fatalzão na fuça Quer entrar na frente Ok, primeira vida do Supa delícia já foi Humm, nossa, boa Deixa eu botar isso aí do vídeo, né Porque, afinal de contas Vem, vem, vem Ah, mano Ok Ih, amarelou, amarelou Já sei, vou fazer isso aqui Boa Tá, beleza Nossa, mano Bodeu demais, meu filho Boa Agora Ih, rapaz Ah, mano Não era pra ter ido pro lado Joginho safado Tá Mas vai levar um LF Do mesmo jeito Vamos o jogo nos prejudicando Mentira Eu que joguei mal Levamos essa E ainda Vamos levar Metendo um LF Na fuça Aí, ó Mesma coisa do Desse novo Céu LF Que vai chegar Topzê demais Esse baratão Mike Perfeito Sem comentários É Pó da Bagarai Bora pra próxima Devo admitir Que gostei Dessa Formação Do adversário Vegetto Blue Ultra Mestre Kami Pico do Laranjão Ó Topzêra Topzêra É isso Que nós estamos Levando Boa Boa Já vai Colocar Mestre Kami Na frente Mas Tô nem aí Tô nem aí Já vai dar um daninho Pô Daninho Bacana Pô O que não tá bacana É esse lag Aí, né Pô Posso falar Boa Já era Meu filho Vou continuar Aqui com o Black Tá Já sei Como fazer Boa Tá Poder Que vindo Mais uma cartinha Mas Tudo bem Perfeito Vai lá God's Amar Tá Carta Verde Logicamente Tá Boa Tá Ok Boa Deixamos Ele Boa Caiu No Bate Listo Boa 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 Maravilha Agora A gente Já pode Usar Rising Qualquer Um Dos Plays Que levar Vai Devala Assim Espero Né Do Vamo De Blast Se Ele For Viu Que eu Ativei Minha Ability Ele Vai Achar Que eu Vou De Carta Verde Maldito Ah Foi Direto Agora Tá Ok O dano Aí Tá Tá De Boa E Agora Não Nossa Senhora Boa Caiu No Bate Cartinha Verde Pra Nós Perfeito Já Sei Que Eu Vou Fazer Boa Tchau Piccolo Laranjão Ih Já Era Meu Fih Ih Tem A Carta Verde Né Boa Só Não Sei Se Ele Vai Levar LF Vamos Ver Ah Vai Levar Nossa Maravilha Nossa Essa A gente Jogou Demais Por Feito Nossa Ficou Bacana Esse Por Feito Nossa Sensacional Essa A gente Jogou Bem Demais E Equipe Do Cara Os Equipament Top Na Moral Essa É Aquelas Batalhas Que Dá Prazer De Jogar Nossa Bora Saideira Opa Equipe Zinha Diferenciada Essa Aí Ó Ah Foi direto Safado Tá Tá Ok Vai Vindo Treco Ó Ó É Não Veio Não Não Ok Ok Tancamos Bem Soquinho Boa Boa Agora sim Agora jogamos Bem Finalmente Né Já Estava Na Hora Oh Rapaz Mas Já Acabou Já O Cover Change Pô Ah Pó Vim Vai Isso Vamos Lá Ae Foi Direto Ah Já Vou Em Rise Já Quero Nem Saber Um Vamos De Special Move Acertamos Boa Isso Poderia Ser Um Problema Isso Galic Boys Foro Para Vala Vem No Teco Fih Vem No Teco Ah Boa Ah Mano Tá ok Maravilha E Já Vamos De Ultimate Já Né Que Acho Que Se Ele Colocar O Gorgita Blue Ultra É Não Resiste Mas Nem Ferrando Pelo menos É o que Eu Espero Né Ah Credo Ah Agora Bobe Aí Tá Tranquilo Chamar God Zamasu Ei Olha 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 Vem Vem Vamos De Carta Verde Vai Não Lembro Se Ele Usou Recentemente Ah Ok Ok No Problem No Problem At All Boa 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 Vamos Ativar Amei A gente Ativou Tranquilo Peguei Peguei No pulo Ok Como Que Não Ah Não vai Adiantar Nada Rapaz Já Era Nossa Vai Labaratão Credo Sensacional Isso sim Que é um Perfect Cell LF O outro Veremos Tô Brincando Vamos ver As habilidades Dele E deixa nos comentários Se você vai fazer Samman Lembrando que Amanhã Vai ter vídeo Da Samman Beleza Então Para garantir Que você vai ver o vídeo Já se inscreve Se ainda não está inscrito Manda para os amigos Que gostam de Dragon Ball Mas ainda não conhecem o canal Beleza Faz essa boa Para nós aí Vamos tentar chegar a 5 mil inscritos Até o fim do ano Fechou Conto com vocês E verifique se deixou o like Rasta para baixo Clica naquele joinha maroto Beleza Mas é isso Vou ficando por aqui E mais uma vez Lembrando Amanhã Vídeo de Samman Perfect Cell LF E Gohan Spark Beleza Vamos ver Qual é que é Desses novos personagens Falou